Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria que acompanha os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, difunde as nossas ações do Parlamento Estadual, internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, primeiro fazer o registro da minha insatisfação. Solistei usar o tempo do grande expediente, teremos um tempo maior para poder abordar o assunto, 30 minutos, e, infelizmente, não pude utilizá-lo. O tempo do bloco, respeitando a sequência, perfeitamente compreensível. Mas o bloco fica por último, já tem esvaziamento da sessão, a gente não pode dar continuidade aos nossos trabalhos. E eu vou enfatizar mais uma vez, eu tenho orgulho de ser deputado estadual, eu não tenho vergonha de ser deputado estadual, e eu nunca faltei uma sessão nesta casa, nunca cheguei atrasado, e sou deverasmente respeitador. Todas as vezes permaneço até o final, respeitando todos os oradores nesta casa. Todos. São dos últimos a sair. Todas as vezes são dos últimos a esvaziar a sessão desta casa. Então fica aqui o meu, minha insatisfação, que às vezes se torna prejudicado dos nossos pronunciamentos. E agradeço a presença dos deputados que estão aqui, e vou registrar a presença de cada um deles que permanece. deputado Ricardo Wilson, que ora preside esta sessão, deputado Edilásio Júnior, que tem apreço e admiração, um dos grandes amigos que eu tenho nesta casa, deputado Souza Neto, deputado Rogério Cafeteira, líder, deputado Andréia Moura, deputado Cabo Campos, meu irmão, meu irmão, deputado Cabo Campos, e deputado Marques Barros. A todos vocês, o meu respeito por permanecer nesta casa. Trago a esta casa, neste momento, aproveito também para registrar a presença do grande amigo professor Fernando Novaes, mais de 45 anos de magistério, professor de muitas instituições de ensino, mais de 60 instituições de ensino, grande Fernando Novaes. Professor Fernando Novaes, dirijo-me a Vossa Excelência, que eu posso chamar de Vossa Excelência, porque a Vossa Excelência utiliza a sala de aula como público, como a tribuna, não precisa da Câmara Municipal e nem precisa da Assembleia Legislativa, mas utiliza a tribuna da sala de aula. O professor é um parlamentar, o professor está em sala de aula em defesa da educação, da melhoria e do futuro dos jovens em sala de aula. Dirijo-me a Vossa Excelência neste momento. em dois momentos. Professor Fernando Novaes, primeiro, para falar da palavra demagogia e trazer o significado da palavra demagogia. Demagogia é um termo de origem grega que significa arte ou poder de conduzir o povo. É uma forma de atuação política na qual existe um claro interesse em manipular ou agradar a massa popular, incluindo promessas que, muito provavelmente, não serão realizadas visando apenas a conquista do poder político ou outras vantagens correlacionadas. Por que eu estou falando demagogia? Porque é uma palavra que às vezes se fala nessa casa, que se cobra nesta casa, mas existem muitos demagogos, em defesas indefensáveis. O filósofo do século XVII, ele diz, isso é para nós até hoje, posso não concordar com tudo o que tu dizes, mas defenderei a morte, o teu direito de dizer, o teu direito de falar. Muito embora não concordemos com o pronunciamento, com as ações de determinados parlamentares, mas tem todo o direito, e defenderia até a morte, o direito de falar, o direito de dizer. Mas não posso ser demagogo, como algumas vezes, direta ou indiretamente, aponta-se o dedo e nos chamamos de demagogo. E eu trago aqui o significado da palavra demagogo, e quero trazer para a realidade. Hoje ouvi elogios à gestão do prefeito Edivaldo Holanda, e de forma respeitosa, quero solicitar ao SEBRAE que reveja os seus conceitos de prefeitos premiados. 5.570 prefeitos, mal avaliados, as pesquisas em São Luís, denotam o contrário, 60% rejeitam o apoio ao prefeito, atual gestão, 40% a 45% de rejeição, e 60% desaprovação, e o SEBRAE me vem dizendo que é um prefeito premiado. Senhoras e senhores, eu não ia entrar nessa temática, vou deixar para a semana que vem, até porque a temática é muito mais abrangente, vou falar de saúde, saúde em São Luís, saúde, e na semana que vem, com o tema mais abrangente, e contra argumentos, não há... desculpas, não há... no domingo, ao sair de uma atividade, na igreja da colheita, com o amigo bispo Renato Chaves, e ele estava lanchando com minha filha, com mais três amigas, e recebi uma mensagem, com uma foto, de uma pessoa passando, pelo centro de marcação de consultas em São Luís, e que muitas pessoas já se aglomeravam, no centro de marcação de consultas. Aquelas fotos, aquelas cenas, me... comoveram, me cortaram o coração, mas com um detalhe, não é novidade, eu não estou aproveitando deste pronunciamento, me posicionando nesse momento, para me aproveitar, pelo contrário, nós temos esse olhar atento, sensível para a saúde, no Estado do Maranhão, em São Luís, e temos solicitado, soluções, e apresentado soluções. Então, não se trata de demagogia, se trata de respeito a quem me trouxe aqui, muito embora alguns tenham lados bem definidos, defender o governo do Estado, defender a Prefeitura de São Luís, eu tenho um lado, defender o povo, e não posso me calar. No ano passado, apresentamos duas indicações, uma delas, ao excelentíssimo senhor Prefeito de São Luís, e à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que pudesse implementar o teleagendamento para marcação de consulta, algo simples, premiado, premiação de verdade, premiado, em alguns outros estados, municípios, como no caso da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, o governo Flávio Dino implantou no hospital infantil Juvencio Matos, ainda de forma tímida, de forma acanhada, podendo ser bem mais abrangente, inclusive recebi reclamação hoje, que os próprios servidores do Estado padecem na fila, na hora de marcar a consulta. Mas vejam, é uma preocupação que temos desde o início do mandato, não criticar por criticar, não só para apontar as falhas, mas para que possa ser corrigido, solicitamos a solução, apresentamos uma possível solução de muitas outras ideias que podem ser implementadas para solucionar. Mas por que eu estou fazendo esse pronunciamento? A falta de respeito. E aí me acusam que eu utilizo as redes sociais para... Muito pior, é quem utiliza 23 milhões do orçamento da comunicação da Prefeitura para propaganda enganosa. para ludibriar com demagogia. Aí disseram que eu uso as redes sociais de madrugada. Pois bem, utilizei de madrugada. Fui de madrugada para a fila de marcação de consultas. Parei o carro na calçada, me apresentei para todos. Sou o professor Elton, sou o deputado Elton, gostaria da atenção de vocês, porque eu estou na noite de hoje me apresentando para vocês, mas estou envergonhado, envergonhado, porque a culpa é de todos nós, envergonhado, como político, a classe política, em não sanar, em não resolver. Cabo Campos, conversei com 54 pessoas, uma por uma, conquistei a confiança e conversei uma por uma. Deputado André Muret de cortar o coração, uma senhora de 71 anos, chamada Raimundo Alara Forquilha, deitada num papelão no chão, uma outra senhora de 75 anos, da cidade olímpica, deitada no chão frio, uma outra senhora de 76 anos, é vergonhoso, é triste, é lamentável, é deplorável, é ridículo, é absurdo. Professor Fernando Novaes, você tem acima de 70 anos, você imagina você ter trabalhado a vida toda, ter a sua dignidade, e o senhor sair da sua casa, para marcar uma consulta, marcar uma consulta, senhoras e senhores, a pessoa vai para a fila, madruga na fila, não é para marcar a consulta, é para receber uma senha, recebe a senha, para agendar, e depois vai marcar a consulta, com 15 dias, com um mês até três meses, tem pessoas que morrem, antes do atendimento, e o mais absurdo, grande amigo Caio Achilho, um absurdo, depois que conquista, a oportunidade de fazer esse exame, por ele não ter condições, por ser pobre, ser da periferia, e já ter sido enganado inúmeras vezes, por políticos, que só aparece na hora de pedir o voto, a pessoa faz a consulta, e o médico Cabo Campos passa exames, e a pessoa corre atrás dos exames, consegue fazer os exames, deputado Cabo Campos, é deprimente, a pessoa não volta, vou dar um exemplo, a dona Raimunda, padeceu na fila, madrugou na fila, dormiu na fila, seis horas da manhã, se acotovelando, mas recebeu a senha, ela marca, um agendamento, a partir daí, ela marca a consulta, a dona Raimunda, lá da Forquilha, com 76 anos, vai ser atendida pelo doutor, oftalmologista Cabo Campos, o doutor Cabo Campos passa uma bateria de exames, a dona Raimunda vai embora, a dona Raimunda não volta, não tem um tal de retorno, para falar com o doutor Cabo Campos, com o médico, ela volta novamente, para a humilhação, para a fila, para a marcação de consulta, para um pré-agendamento, para depois falar com o médico. Deputado Hélio, me dê uma parte, por favor. Não contem com a minha omissão, fui eleito pelo voto consciente, quem me trouxe aqui, espera muito mais de mim, e de todos nós. Cabo Campos, com a palavra, senhor presidente, para que Cabo Campos possa fazer, uma parte, por gentileza. Deputado Ricardo Ruiz, eu serei muito breve, quero antes de mais nada, parabenizar por estar presidindo essa reunião, essa sessão. Deputado Hélio, eu vou só, apenas um pequeno comentário, que eu conheço, vossa excelência, há algum tempo, sei das suas boas intenções, sei que o senhor faz as coisas com o coração, e quem faz com o coração, realmente é apedrejado. Vossa excelência, estou com um assunto, muito chato que é aquilo, inclusive foi uma sugestão nossa, para o prefeito, que colocasse uma tenda naquele local, colocasse bancos, colocasse café, alguma pessoa. Cabo Campos, só para o senhor dar continuidade, eu perguntei, se chover, professor Wely, deputado do Eter, a gente corre para as paradas, a gente procura um abrigo, porque realmente tem uma tenda, mas nem abrir o portão para que sejam atendidos, ou permanecer para a tenda, não fazem isso. E vossa excelência, estou com um assunto, muito pertinente, que é isso, é muito simples, colocaria uma tenda ali, aquelas tendas grandes, colocaria cadeiras, café, segurança, a prefeitura dispõe de tudo isso aí, mas, enfim, tudo isso aí, nós já sabemos. O que eu quero dizer para vossa excelência é o seguinte, que vossa excelência nunca fez uma crítica destrutiva. Todas as críticas que vossa excelência fez, a qualquer um do sistema do Poder Executivo Municipal, foi criticando e apresentando sugestões, e quem faz isso não destrói, constrói. Há um provérbio popular que diz, que quando você é um homem sábio, você aprende com seus próprios erros, mas o tolo aprende com os erros dos outros. Muito obrigado. Cabo Campos, o senhor tocou no ponto principal, que o senhor é da área de segurança. Eles também reclamam disso, estão ali vulneráveis, ali na Alemanha, naquela região ali, que nós temos algumas invasões próximas, e uma área de risco, e as pessoas também reclamam. Cabo Campos, quem nos acompanha pela TV Assembleia, quem está no gabinete de prensa, Só para poder concluir. Eu estou falando em nome de senhoras que saem de casa na noite fria de domingo, que podiam estar com o filho, com os netos, para madrugar, no chão frio, à espera de uma senha para marcação de consulta. Isso não pode mais existir. Isso não pode mais existir. Está diante dos nossos olhos. Se em São Luís, se na capital está assim, imagina os outros 17 municípios. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós não podemos tapar o sol com a peneira e nem fechar os nossos olhos. Senhoras e senhores, a administradora do impeachment, serviu para todos nós, para mostrar que a população está atenta às nossas ações. E muito mais, a substituição da alienação política pela conscientização política. E não podemos cruzar os nossos braços. Senhor prefeito, por gentileza, acabe com essas filas de marcação de consulta. Coloque mais especialistas para que possa atender a nossa população. A população de São Luís está doente. A saúde em São Luís pede socorro. Chega de propaganda enganosa. Chega de falsear a verdade. Precisamos de ações concretas e que realmente contemplem a sociedade. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.